No Vale do Aço, um rapaz de 27 anos, ele morreu durante uma troca de tiros com policiais militares no bairro Betânia, isso foi em Patinga. Segundo a polícia militar, ele roubou uma moto durante um assalto no bairro Limoeiro e acabou sendo encontrado por meio do rastreador que estava no veículo. É a Gisele Ferreira que chega pra contar dessa violência desenfreada em Patinga, hein Gisele? Boa tarde pra você! Boa tarde pra você, Nico, boa tarde pra quem nos acompanha aqui no Balanço Geral. Olha só, Nico, as perseguições policiais aqui em Patinga já estão ficando comum. Neste caso aí, o criminoso acabou morrendo depois de fugir da polícia. Essa ação criminosa começou inicialmente no bairro Limoeiro. Este homem, né, este assaltante, ele teria lhe rendido duas pessoas em um bar, roubou delas alguns pertences e depois fugiu. Neste trajeto, o homem, ele abandonou a moto em que ele estava, pegou uma outra moto, roubou uma moto de uma outra pessoa e fugiu para o bairro Betânia. Só que ele não contava com o seguinte, Nico, essa segunda motocicleta tinha um rastreador. A polícia conseguiu localizar o escuderijo de onde ele estava. Em uma casa no bairro Betânia, um pavimento, inclusive tinha um terraço, era um pavimento de dois andares com um terraço. A polícia viu ali uma certa movimentação na tentativa de fuga e de acordo com o boletim da polícia, né, este homem quando viu os militares entrando na casa, na tentativa de capturá-lo, ele acabou apontando a arma para os policiais que revidaram antes que ele pudesse atirar. O homem, né, que foi identificado como Richardson, Simão Vieira de Souza, de 27 anos, ele foi levado para o hospital Márcio Cunha, porém, ele não resistiu e morreu. Na casa onde ele estava escondido, olha só, a polícia encontrou um revólver calibre .38, munições de vários calibres, carregadores, um celular que foi recuperado, a carteira que foi recuperada também, ou seja, os objetos que haviam sido levados ali durante o roubo no Limoeiro foram recuperados e também as duas motocicletas. Nico, este foi o saldo aí da estação criminosa que aconteceu aqui em Patinga. Volto com você. É, o saldo negativo para a vítima do homicídio, que na verdade era autor desse assalto, né, desse roubo, né, saldo negativo para ele, né, fazer o quê?